Lelé, eu quero tomar veneno, mas tenho medo da patroa não aguentar a pressão. É, o cara quer casar, porque você sabe, o cara casou, ele vai parar de fuder. A frequência dele do sexo vai cair. Você solteiro, você come gente pra caralho. Agora, casou, fudeu. Então você casou, diminuiu a frequência de sexo. Porque o casamento é isso aí, não tem pra onde correr não. Vai fuder pouco, caralho. Agora, tomou veneno, se não der veneno pra mulher, ela não vai suportar. Você sem testosterona, ela já não deve estar suportando. Então imagina você ampliar algo que já tá ruim pra ela. Porque a mulher, ela tem bem menos texto que o homem. A libido da mulher, depois até de uma certa idade, cara, ela precisa fazer uma reposição hormonal, se não, o cara acha até que ela não gosta de fazer sexo. Avassalador de útero tem como concentrar a perda de gordura na barriga? Pronto. Começou os nomes diferenciados, né? Avassalador de útero. Mas também começou a burrice, né? Queima de gordura num lugar só. Isso não existe, porra. Você vai queimar gordura de uma forma generalizada no seu corpo todo. Agora, existe pontos que queimam primeiro que os outros. Por exemplo, a barriga, que é a que a gente mais deseja perder, é o último. É, é o último. Aquele culote. Quando você chega a queimar o culote, irmão, tu já tá seco. Infelizmente. Vai afinar o rosto, aí perde gordura de braço, gordura de peito. Barriga é o último. Agora, concentrar só pra barriga, aí é foda, né? Veneno também serve pra crossfiteiro. Não, é como se eles não tomassem nada, né? Ô ilusão do caralho. Irmão, veneno é pra qualquer um. Até pra quem não treina. Testosterona é vida. Já te falei isso. O cara que nunca usou testosterona, ele não sabe o que ele tá perdendo.